Fala Traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje é segunda-feira, dia 28 de junho, chegando aí no final do mês. Para julho tem muita coisa aí que vai entrar de novo no canal, que vai entrar no Instagram também. E vamos retomar também a sequência de vídeos aqui no canal. Hoje eu vou fazer um Day Trade com o Bot Pelá, aquele bot que não tem variáveis, que é você que faz sua própria análise e faz entradas de acordo com a tendência, seja ela de alta ou de queda, beleza? Enquanto eu vou fazendo Day Trade, eu vou passando uns recados aí com vocês, principalmente do que vai acontecer nesse mês de julho, beleza? Então, primeiro de tudo, pessoal, vamos lá fazer o download do nosso robô, que vai ser o primeiro robô de investimentos, que é o Bot Pelado. O link está na descrição da Trader Bots Club. Para quem não é cadastrado, só se cadastrar, o acesso é instantâneo, beleza? Já vou entrar na minha conta porque eu já tenho cadastro. Lembrando, essa semana passada eu não fiz vídeos, né? Porque eu estava com suspeita aí de coronga, aí eu fiquei uma semana de quarentena, tá, pessoal? Estava aí com o nariz ruim, a garganta meio zoada, aí qualquer tipo de sintoma aí já tem que ficar em quarentena. Fiz o teste, deu negativo, aí voltei para casa e vamos voltar a fazer os vídeos agora, beleza? Entrei aqui, pessoal, ó, como iniciar. Primeiro robô de investimentos. Aí vocês vêm aqui fazer o download do robô. Depois que você faz o download do robô, pessoal, esse aqui não vem em Winrar, ele já vai vir direto em arquivo, tá? O bot dele já vai vir aqui, ó, Volatility RF10 Index, Trader Binário. Você vai lá na TraderBots Club, quer dizer, você vai na Deriv, vem para a The Bot. Faz a importação do robô aqui. Deixa eu jogar para o lado aqui, venho aqui. Vamos importar o robô. Local, XML, Volatility 10. Deixa o robô carregar certinho aí, ó. Está carregando, beleza, dá um abrir e você vai ver que o robô é algo bem simples. Eu costumo fazer day trade com esse robô porque eu gosto dele, porque eu faço a minha própria análise e ainda vou trocando uma ideia com vocês, tá? Vamos colocar aqui agora o gerenciamento. Galera, deixa eu só terminar esse gerenciamento aqui que eu já começo a passar como será o mês de julho, tá? Aqui, hoje é dia 28 de junho, na minha banca iniciante são 174 dólares e eu tenho uma meta de 3,50 dólares para esse day trade. Vou colocar aqui que é o bote pelado. Vamos colocar aqui na nossa calculadora de martingale. Eu tenho, vai, se eu entrar com um dólar de stake, o meu fator de martingale, deixa eu pegar o fator de martingale aqui, ó. É 1,04. Eu vou chegar aqui na minha calculadora. 2,04, né? Tem que somar uma unidade a mais. Com um dólar eu chego até a minha sétima entrada com 140 dólares de exposição. Eu vou colocar 1,1. Eu tenho 174 dólares. Eu aumento para 154 a minha exposição. Se eu coloco 1,2, eu subo para 168. Já fica próximo da minha banca separada para esse day trade. Então eu vou colocar 1,2. 1,2. 1,2. Minha meta de 4 dólares. Opa, 4 dólares. E um stop loss de 170. Eu tenho 7 entradas no mercado. Eu nunca deixo o bote parar de forma automática no meu stop loss. Se eu vejo que deu 7 entradas em loss, eu já dou o stop manual, tá? Eu já pego aqui e dou um stop. Nunca fico vulnerável à leitura do próprio robô, tá? Então se bater ali 7 loss seguidos, eu dou o stop. Vamos ver como é que está o gráfico aqui? Então vendo o gráfico... Aqui não carregou, hein, galera? Quer ver? Eu vou ter que carregar de novo o bote, tá vendo? Quando não carrega aqui, eu venho, dou um reset aqui e carrego novamente. Infelizmente, na deriva, às vezes, dá esse probleminha aí. Vamos ver aqui, vamos abrir novamente aqui. Agora carregou certinho, tá vendo? Agora carregou aqui os índices, os ativos, tudo bonitinho. Coloco 10 ticks para seguir uma tendência. E vamos ver os gráficos, qual está melhor aí. Volatividade 100, vamos começar da 10 lá. Aqui eu gosto de trabalhar com tendência confirmada, sendo ela de alta ou de queda, né? Vamos começar pelo bear primeiro. Bear não está legal nesse momento. Vamos ver o bull market, também não está legal. Tendência confirmada é aquela alta ou queda constante com ticks curtos, tá? Que os ticks não sejam voláteis. Vamos esperar carregar, está meio devagar a deriva aí, ó. Beleza, não está legal. Vamos ver o 10. 10 está em queda, mas deu uns espidos fortes aí, né? Mas para que fique mais rápido, que eu comece a passar os recados aí, Vamos colocar aqui para descer, put, vamos voltar aqui para o gráfico, executar e boa. Vamos ficar de olho aqui. Então pessoal, o que vai acontecer agora em julho? Vou voltar a fazer os vídeos, tá? Semanalmente, tudo certinho. Só que agora eu vou procurar fazer vídeos mais curtos, né? Principalmente nesses que eu faço day trade com bot. Aqui o gráfico não está legal para eu fazer, tá galera? Está dando uns ticks muito fortes, está vendo? Volatilidade está muito alta. Deixa só pegar primeiro win, eu já dou um stop aqui e vaso para outro mercado, tá? O que eu vou fazer? Vou fazer vídeos mais curtos, tá? Mais objetivos. E eu vou colocar mais bots para fazer liberação. Por que galera? Para retomar o engajamento do canal, infelizmente galera, é bot. Eu tenho que estar postando bot, 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 para a galera estar voltando ao algoritmo do YouTube, começar a mandar de novo recomendação. Porque é o que mais o pessoal curte, é o que mais o pessoal comenta, é o que mais o pessoal assiste. E eu vou começar a liberar dois robôs por semana, a partir de julho. E as minhas, e os meus day trades, pessoal, a partir de julho também, serão quatro bancas diferentes, tá? Eu vou, ó, a minha... Deixa eu sair aqui pessoal, calma aí, deixa só, já está no terceiro, vai dar quarto loss seguido, ó, está vendo? Vamos ficar, deixa eu só sair dessa operação aqui. Eu já começo a passar aí o que vai acontecer. Talvez aí, vamos ver. Vamos esperar sair dessa daí. Loss de novo. Por isso que é bom operar olhando. Isso aqui, essa volatilidade não está legal para fazer essa operação. Tem que pegar uma com tique mais curto. Lá deu uma quedinha boa. E eu, a partir de julho, pessoal, terão quatro bancas diferentes que eu vou fazer a alavancagem. Subiu de novo, hein? Mas beleza, saí. Deixa eu pegar uma outra volatilidade aqui. Vamos ver a cinquenta de um segundo. Cinquenta de um segundo. Eu estava entrando na dez? Estava entrando na dez. Aqui cinquenta de um segundo. Cinquenta normal, vamos ver. Vamos ver outra aqui. Setenta e cinco um segundo. Estava em queda. Começou a subir. Deixa eu fazer um teste aqui. Setenta e cinco um segundo. Coloco aqui para subir. Venho no gráfico. E dou um play novamente. Agora vai entrar na alta da volatilidade setenta e cinco de um segundo. Então, pessoal, vamos lá. Eu costumo fazer o quê, pessoal? Uma alavancagem na banca iniciante. Outra na banca avançada. A partir de julho serão duas alavancagens na banca iniciante e duas alavancagens na banca avançada. Na banca iniciante vai ter uma banca dela apenas para o método ABR. Vou começar com vinte dólares, que é o que o pessoal mais pede. Cris, pode começar com vinte dólares? Por que vinte dólares? Porque costuma ser um investimento de cem reais. Aí eu vou fazer uma alavancagem com vinte dólares, só utilizando o método ABR. Mas, caramba, estou no azar danado aqui, hein? Mas sempre já avisando, galera. A banca de vinte dólares, você tem que se arriscar para ter retorno, certo? Então, provavelmente, eu vou ter perdas. Assim, eu vou ter um ganho rápido, porque eu vou me expor mais. Vai ter mais bots trabalhando para mim. Porém, eu também vou ter mais perdas. Mas vai ser para o quê? Para vocês estarem seguindo essas alavancagens para que vocês tirem essa dúvida. Se é possível ou não começar com vinte dólares. Eu falo, é possível? É. Mas a maioria da galera não tem paciência. Quer dizer, não tem aquele costume de sacar valor. E é o que mais quebra a pessoa. Ela vai ganhando, 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 ganhando e nunca saca. Eu vou o quê? Mostrar que é possível você fazer a dupla, duplicar, triplicar, quadriplicar. Mas se você não sacar, você vai perder uma hora ou outra todo o seu investimento. Porque eu vou o quê? Adaptando a alavancagem, né? Mas isso aí a gente vai trabalhando. Vai ter, ó. Deixa eu já tirar aqui, ó. 4,35 nessa daqui. Mais, na banca iniciante. Deixa eu ir para a banca iniciante aqui. 4,35 mais 17497. 17932. Peguei 2,49%. Não haverá mais stake alone nesses vídeos. Eu vou explicar o porquê. Vamos agora para a banca avançada. Na banca avançada, eu tenho 364 dólares. Aqui vai ser o bote pelado. E eu tenho uma meta de 8 dólares aí para buscar. Se eu vir aqui na minha calculadora. 2,01. Há uma stake de 1,05. Eu chego na minha sétima entrada expondo 195 dólares. Dá para aumentar mais aí. 1,8. 1,8. Aqui, 234. Dá para aumentar bem ainda, hein? Vamos colocar aqui 2,2. 2,286. Dá para aumentar bem mais. Bom que eu chego na minha meta rapidinho. 2,5. 325. 2,7. Assim, eu já chego na minha meta rapidinho. Opa, é 2,4, pessoal. Aqui está 2,1. 2,4. Vamos ver. Vai para 379. Beleza. 2,6. 2,6. 3,364. Beleza. 2,6, né? Tá. Venho aqui. Passo de trabalho. Jogo para cá. 2,6. 2,6. Meta de 8 dólares. Aqui, 370 dólares. Lembrando, sétima entrada. Eu dou stop manual, tá? Então, vamos ver aqui o gráfico novamente. Aqui ele vai estar, vamos ver, 75 de um segundo. Não está legal. Deixa eu mudar novamente aqui. Aí, pessoal, vai ser o quê? Uma banca para o ABR na iniciante. E a banca que eu faço esse acompanhamento de day trade, de estratégia manual e de método ABR. E na banca avançada, vai ter a minha banca novamente com 300 dólares, que vai usar manual, método ABR e gerenciamento de bot e a minha banca de rendimentos. Ou seja, são quatro bancas no total que eu vou trabalhar o acompanhamento a partir de julho, beleza? E os vídeos serão mais objetivos. Quando for bot, é só bot. Quando for estratégia manual, é só estratégia manual. Não vai ter mais junção. Eu quero chegar no máximo aí 15 minutinhos cada vídeo. Vai ser menos detalhado, tá, pessoal? Porque a galera vai assistir mais também. Eu tenho que repegar aí esse engajamento que estava no canal antes de eu começar a fazer os sites e tal. Aí deu uma queda no engajamento. E quanto mais, pessoal, se você quiser criar um canal hoje de binary, é só postar robô. O pessoal gosta de robô. Se você quer crescer um canal, poste robô. Libere robô. É fácil. Só você postar robô. É assim que você vai crescer um canal. Eu gosto de fazer o quê? Manual, ensinar e tal. Eu vou pelo caminho mais difícil. Mas agora, a partir da semana que vem aí, são dois robôs liberados por semana, tá? Ó, cende um segundo. Vou arriscar aqui. Cende um segundo. Gráfico. Opa, deixa eu colocar a DS aqui, ó. Que agora eu vou entrar em punch. Venho no gráfico. Deixa ele carregar. Tá dando um delayzinho chato aí, né? Demorando. Ó, deu uma subidinha legal, hein? Vamos ver se vai bater o topo ali. Você vai começar a cair. Ele tá em queda, mas tá... Tá dando uns respiros bem fortes, tá? Tá chato o momento do mercado aqui, ó. É... Hoje, hein? Pelo menos nesse momento aqui, né? Aqui, ó. Nossa. Tá ruim. Tá ruim. Ruim. Vamos ver o 10 de um segundo. 10 de um segundo. Nossa, tá triste. Então pega aí. Batei essa metazinha aqui. E toda vez, pessoal, como no mês que vem eu vou voltar pra uma banca de 50 dólares na iniciante e de 100 dólares pra gerenciamento de bote na avançada, os meus lucros serão menores. E pra chamar atenção, pra galera ver o vídeo, ver como que eu faço o gerenciamento, eu tenho que ter um lucro bom. Então eu vou ganhar dinheiro tanto na iniciante, quanto na avançada e também na minha. Aí na minha, depois que eu terminar os day trades, eu faço umas duas, três entradas com 10 dólares de stake. Aí já dá aquela impulsionada boa, né? Opa! Vamos pegar o 25 de um segundo aqui. 25 de um segundo. Opa, sobe. Venho pra cá. E dou um executar. E vamos acompanhar aí. Três, quatro wins que eu já bato aí, que eu já pego, já bato a minha meta, tá? Aí eu vou, faço mais umas duas, três entradinhas com 10 dólares de stake, porque eu quero dar aquela estourada a mais aí, beleza? Vamos ver aí. 25 de um segundo, ó. Tem dado essa subida desde esse momento aqui, né? Deu um loss ali já. Vai dar mais um loss aí, será? Pra quem tá chegando aí no canal pela primeira vez, pessoal, deixa aquele like aí, tá? E se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Aí já recuperou, beleza? Deixa ele em alta ainda aí. Deixa ele por enquanto em alta. Aí, tomou mais um loss de novo. É, tá dando uma quedinha legal agora, hein? Vou esperar sair. Assim que der o primeiro win, eu já dou um stop aqui no mercado. Olha, ainda pegou. Nossa, ele conseguiu se recuperar nas últimas movimentações, ó. Esqueci de mudar a minha meta aqui, né? Vai a meta. Eu peguei 4 e quanto? Peguei 4,35 na iniciante. Tem que colocar uma meta, vai, de 15 dólares aqui, vai. Coloca 15 dólares aqui. Continua a trabalhar aqui na minha banca. Deixa eu colocar do gráfico. Vamos ver como é que tá aí. Aí eu pego a iniciante. A avançada. É, começou a cair, hein, galera? Deixa eu mudar aqui pra desse, ó. Mudo pra putt. Aí eu vou entrar agora na direção da queda. Vamos ver se ele vai tá caindo aí, ó. Vamos entrar na queda aqui, vai. Ele deu uma subida legal. Tá começando a cair. Vou tentar acreditar nessa queda aí. E se voltar a subir, tomara que dê tempo de eu dar um stop aí, né? Numa win. E eu acompanho novamente a queda. Ó, já pegou mais uma win ali. Vamos bater essa meta aí na banca avançada agora. Vamos esperar aí, ó. Beleza, tá na queda. Aí, beleza. Mais uma win. Eu já bato a meta. Ele vai bater a meta e vai dar aquela estouradinha a mais aí. Vamos ver aí. Deu uns tiques curtos agora. Deu loss. Mais um tiquezinho. Eu tinha pego uma win aí, hein. Tem que ficar abaixo do 12.54. Ih, já subiu muito, hein. Ficar abaixo do 12.54. Loss. Tá com 10 tiques. É que um segundo, cada movimentação é um tique, gente. Aí é mais rápido. Abaixo do 12.4.6 agora. Tá acima ainda. Ih, galera. Olha, na minha última entrada vai dar zica. Abaixo agora do 13.72. Meu valor de entrada aqui, ó. Ó. Aí, beleza. Agora eu peguei 16.56. 16.56 menos 4.35. Menos 4.35. Peguei 12.21 pra minha banca avançada. Venho aqui. 12.21 mais 3.64. 3.768. 3.7689. 3.7689. Peguei aí 12.21. O que eu vou começar a fazer, galera? Pra dar aquele pump, aquela... Aquele lucro maior na... No meu vídeo. Vou fazer agora uma stake de 10 dólares, tá? A dobra que já está. Uma dobra básica é de 2 dólares. Pra pegar um lucrinho maior. Só que agora, pessoal, eu utilizo a minha banca total, tá? No momento, a minha banca total está com 5 mil e pouco ali. Dá pra fazer umas entradinhas legais aí. Vamos esperar aqui. Se eu colocar 10 dólares, vamos só pra não ficar muito fora da realidade aqui, ó. Calculadora. Se eu entrar com 10 dólares, deixa eu ver. 7 entradas, 1.400 dólares. Mas dá pra pegar duas entradinhas aí, vai. 10 aqui. 10 aqui. Vamos ver o gráfico. Aqui deu aquela lateralizada, né? Vou confiar no DS ainda, vai. Dá mais uma. Pegar pelo menos umas duas entradas. Só que eu esqueci de mudar a minha meta. Tem que aumentar a minha meta lá. Quer ver? Ele vai bater e vai parar. Quer ver, ó. Quando ele bater uma unha, ele já vai... Ele vai bater a meta e já vai parar. Eu quero pegar duas unhas aí com 10 dólares. Vai bater uma agora. Certo? Vamos pegar mais uma. Colocar minha meta de 30 dólares aqui, ó. E aí a próxima unha, ele já para. Vamos ver aí. Só mais uma unha. Ele já para. Vamos esperar mais uma unha. E aí, galera? Então, provavelmente, terça e quinta-feira vai ser liberação de bot. Segunda, quarta e sexta vai ser vídeo de day trade. Vai ter conteúdo diferente. Vai começar a entrar Binance, criptomoeda, tá? A Ike Option também. Vou fazer estratégia da Ike Option também. Robô de Ike Option é mais difícil, né? De achar algum bot legal que não precise ficar confiando muito em login e senha. Não sou muito chegado em ficar colocando login e senha na Ike Option. Por isso que eu não trago muito robô, tá? Vamos ver aí, ó. Três loss, hein? Três loss. Três loss seguidos aí. Olha. Abaixo do 14,32. Vamos ver. Ó. Beleza. Bati. Bati aí 34,97 no total, galera. 34,97. Hoje está 4,95, né? 4,95 dólar. 173 reais. Aí o que eu faço? Nessa pegada, eu continuo mantendo um lucro legal. O pessoal vai vir ver o vídeo, né? Vai ter essas dicas de gerenciamento, de uma leitura mais tranquila do mercado e tal. E eu continuo mantendo essa pegada. Mas aí os vídeos, pessoal, serão mais curtos, tá? Só nesse vídeo que eu uso o bote pelado, que eu tenho que seguir tendência, aí sim vai ser um pouco mais explicadinho. E principalmente hoje, porque eu vim da semana passada aí, meio baqueado. Mas essa semana, agora a gente já volta ao normal, beleza, gente? Então é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato via comentários, via Instagram, via e-mail. Chega aqui, ó. Quer aprender a operar como eu opero? Vem aqui. Trader Consistente. Você vai ter mais de 90 vídeo-aulas. Suporte 100% aí comigo. Claro, pessoal, eu levo isso aqui de uma forma mais séria e pés no chão. Opa, deixa eu colocar aqui. Comecei a usar o Outlook agora no meu e-mail. Tá bem mais rápido. Aí, ó. Você vai ganhar, pessoal. Assim, a projeção é de 1% a 3% ao dia no máximo, tá, galera? Eu quero que vocês ganhem pé no chão. Até mesmo quando eu falo 1% ao dia, eu já acho bem complicado, porque se você pega 1% ao dia, 30% ao mês, a juros compostos, é um dinheiro bem legal. Então, o que eu quero aqui é que vocês aprendam, além do day trade, é essa disciplina, é trabalhar esse emocional, é ser um cara mais pé no chão e dar seriedade para o mercado, assim como esse mercado merece. Não é palhaçada, não é molecagem. Então, vamos trabalhar isso de uma forma mais séria, tá? Aqui tem mais de 90 aulas, são 16 módulos no total. Tem mais de 2.500 robôs que eu libero aqui da Binary e da Deriv. Tem o método ABR, onde eu deixo todos os bots aí, mais de 200 bots trabalhando. Agora, a partir de julho, vai ser quantos robôs? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou ter 4x72, 288 robôs eu vou colocar para trabalhar para mim todos os dias. Vai estar rodando 288 robôs para mim agora, direto, 24 horas por dia, tá? Então, qualquer dúvida, entre em contato. Aqui eu quero ensinar você, além de operar, também colocar o pé no chão aí, com todo esse acompanhamento que eu faço no YouTube e também no Instagram, beleza? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, comentários, e-mail, Instagram. Até mais. Tchau.